Aí é em cima da berrilzinha Pô, mané, eu recebi... Eu recebi um comentário agora que eu achei maneiro Calma aí, galera Ah! Nossa, filho! Me deu um tapa aqui de 12 Calma! Eita! Ih, tá nervoso Tá nervoso Fica nervoso não, moleque Não fica nervoso não, isso aqui eu vou ter que levar no soco Na soqueta, na soqueta Caralho, esse chapeuzinho de Kung Lao aí, moleque Chapeuzinho de Kung Lao Ah, tem um cara que... Ai, se eu tivesse mais duas balas Ai, cara Deixa passar essa treta aqui, galera Que eu falo com vocês Pô, pensei que tu ia cair pra esse merdinha aqui, ó Olha o nick Para com esse nick de mongolode, rapaziada Ai, teve uma parada maneira, mano Que o moleque comentou Pô, ministro é o Scarpelli Do pubs de mobile Do jogos de mobile Dos games Cara, eu acho o Scarpelli um maluco muito foda, mano Foi o cara que, tipo... Que fez... Eu já curti essa parada de academia Que eu sempre gostei de Dragon Ball e tal Já achava foda Desde criança Eu não sei se veio por causa do Dragon Ball Não sei se teve outras... Se eu tive outras referências, assim, que... Inconscientemente me fez tomar esse gosto Tá ligado? Ai, meu Deus Que isso? Morreu, mané? Morreu, que matou o que o Rafa aí Aí, cara Eu curtia muito, mané E... Em 2009, tá ligado? Eu vagando pelo YouTube Foi o Natan Amigo meu me mandou um vídeo Tá ligado? Porra Assiste esse maluco Pensamentos de um marombeiro, cara Eu falei Caraca, da onde? Que isso... E nessa época eu era fanzão do Felipe Neto também, né? Ah, roubou minha kill, viado E nessa época eu era fanzão do Felipe Neto também Eu falei Caralho Da onde surgiu esse maluco? Do nada O cara super à vontade, tá ligado? Botar uma câmera, assim, na frente dele E, tipo... Na minha época, em 2009 Era muito difícil fazer isso Era inimaginável na minha cabeça Um cara conseguir falar sozinho Naturalmente Como se estivesse falando com alguém Um amigo dele Tá ligado? E o cara tá sozinho Com uma câmera na frente dele Falando pra caralho Eu falei Porra, moleque Eu falei Porra, que maluco foda, velho Tomou-lhe o spray Porra, para de roubar minha kill aí, cara Caraca, caí com o squat de filha da... Xuxa, meu irmão Aí eu falei Porra, que maluco foda, cara Como é que o cara fala com tanta naturalidade Assim na frente da câmera Eu falei Caraca, surgiu um novo fenômeno da internet E não deu outra Em pouco tempo O canal do maluco estourou, velho Tá ligado? O canal do maluco estourou E foi o primeiro canal E foi o primeiro canal aí do YouTube Assim, de... De trazer esse conteúdo maromba Dessa parada De falar sobre musculação assim Abertamente Porque antigamente Porra, não tinha, tá ligado? Não tinha essa parada Poxa, só ajeitar isso aqui, velho Porque tava me atrapalhando Não existia essa parada Tipo, era até... Rolava até um certo preconceito Por quem... Por quem treinava Por quem era muito... Por quem era muito grande E depois desse vídeo Desse maluco Eu já... Pá, fui lá Roubei 50 contas da minha mãe Né? Aquele amiga Porque, tipo Ah, mãe Me presta um dinheiro aí Pra fazer academia Impensável Não rolava de jeito nenhum Tá ligado? Não tinha esse incentivo Pelo menos aqui em casa Em praticar esporte E eu sempre curti Mas não tinha como Não tinha como pagar Não tinha dinheiro Aí, pá Eu não sei se eu peguei o dinheiro Não sei se foi Meu aniversário Um tempo depois Eu peguei... Eu sei que o primeiro dinheiro Que eu peguei Fui lá, paguei A mensalidade Paguei um mês É... E comecei a treinar, mano Porque o maluco É muito foda, cara E queria que ele voltasse a gravar, mano Voltasse a gravar Ele sumiu um tempo Os vídeos tava dando Pouca visualização No canal dele Não pouca, né? 50, 40 mil 60 mil Às vezes um pouco mais Tava dando pouca view Ele sumiu Ficou anos sumido Tá ligado? E... E voltou Fingiu que ia voltar Gravou uns vídeos O canal dele explodiu Pô, vou ter que atrasar Esse maluco aqui O canal dele, porra Voltou a pegar, tipo 200, 300 mil Viu por vídeo Postou uns 3, 4 vídeos Sumiu de novo Aí é foda, mano O cara é muito pica Assistam aí, galera Pensamentos de um marombeiro Quando você terminar De assistir esse vídeo Tu vai falar pra mim Ministro, vi esse vídeo Vou ter que ir treinar Porque o cara é muito foda É um vídeo que envelheceu Muito bem E... É isso, mano O cara comentou essa parada Eu falei, caralho Porra, chega a ser uma honra A galera comentando Porque como a gente é mais ou menos Da mesma região O jeito de falar é bem... É parecido Todo mundo tem o mesmo jeito de falar Então... É isso, mano O cara é pica, mano Escapela é pica Volta a gravar, cara É isso, cara... É isso, cara...